Muito obrigado, Sr. Presidente. Comparamental a si, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sra. Ministra, finalmente, finalmente a região de Setúbal, que há tantos anos anseia que esta injustiça seja corrigida, hoje pode finalmente ter uma resposta a um apelo da região. E há uma questão que é fundamental e que neste momento a região anseia ver esclarecida, que é, quando é que nós temos algo que passa do papel para a ação? Não, porque o que parece, e digam-nos que estamos errados, é que isto só se vai materializar mais para a frente, talvez em 2027 ou depois. E, portanto, se sim, a questão que se coloca é, até lá, como é que se corrige a injustiça que o Governo, passado sete anos, está a reconhecer que existe? Como é que nós corrigimos até 2027 esta trajetória que continua a colocar a Polícia de Setúbal num caminho que é um caminho que é distanciado das regiões e que é injusto e que, portanto, uma vez que se dá razão à região e que temos que dar os parabéns à região, aos autarcas, aos empresários, a todos que se envolveram para que isto acontecesse, como é que agora nós dizemos esperem até 2027? Ou então, se calhar, há já um caminho para começar a fazer. Muito obrigado.